Fala, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de FEMICISMO! Eu sei que você curte aqui no canal bastante vídeo de BMX, então aqui temos três profissionais e hoje a gente vai numa pista de BMX de madeira, mano, de madeira, mano, a gente nunca foi, né, Renan? Não, mano, nem sei quem é essa pista. De todas as pistas que eu ando, é sempre pública, tá ligado? É concreto e tal. Essa pista é feita de madeira, mano. É um barcão, né, viu? Não, postamos os negócios lá. Isso! Parece que é da hora, mano, mas parece que é difícil. Então, mano, temos três profissionais aqui no BMX, mano, o primeiro, o Renan. Renanzão, o que você tem a dizer daquela pista de BMX que a gente vai hoje, mano? Aquela pista é pra profissional mesmo. É? É difícil. Temos o segundo profissional aqui, mano, o que você tem a dizer, Dudu? Daquela pista. Cara, vai ser divertido, vai ser divertido. E o terceiro profissional que sou eu... O que foi, Maquia? Não, o que foi? Ué, 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 no caso, como eu nunca fui, eu vou... Eu fui lá, mano, eu fiquei com medo de andar lá. Ele acha que ele é profissional. Ele acha que ele é profissional. Não, estilo ele tem, bike ele tem agora. Hard é pista? Mano, eu fiquei com medo, hein? Vamos lá, então? Vamos. Então, bora. Vamos cantar as bikes aqui. Hoje a gente tá de carona. Então, bora? Bora. Aí, já estamos indo, as bikes tá ali na caminhoneta. Olha lá, ó. E eu e Renan tá indo contra o carro, porque não cabe mais nada na caminhoneta. Mano, eu espero que eu consiga pelo menos andar nessa pista, mano. Eu vi um vídeo lá que o Dudu postou dessa pista. Mano, parece que no vídeo, parece que não é tão grande. Mas o Boquinha já foi lá e ele falou assim que a parede é gigante, mano. Pode crer, então, mano. Não sei, eu não sei. Também não sei, mano. Galera, lembrando que é uma pista particular que tem autorização pra andar nela. E eu também tô levando os tênis dos Caçadores de Lenda, que eu vou fazer uma surpresa pro Renan e pro Dudu, tá ligado? Vou fazer uma surpresa pra eles. Esse tênis dele acabou pra caralho, mano, porque ele anda de bike, né? É, mano. É o seguinte, galera. É... Vocês sabem que eu lancei esse novo tênis aqui, ó, do meu canal, os Caçadores de Lenda, ó. Eu lancei. E, mano, Renan, acabou em um dia, mano. Eu quero o meu, mano. Eu não... Ah, vocês não ganhou ainda, mano. Vai ter que esperar mais ou agora? Vai chegar mais. Vai chegar mais. Nossa, é bonito, hein? Mano, tem esse detalhezinho que eu curti, mano, ó. Não, é zinho, mano. O cara pensou em todos os detalhes, né, mano? Ah, mano, eu criei por... Tipo, eu criei junto. E é o seguinte, rapaziada. É, eu vou fazer uma surpresa pro Dudu e pro Renan com esse tênis lá na pista. Eu quero ver se esse tênis vai aguentar eles, tá ligado? Que eles andam de BMX pra caramba. E, galera, meu estoque, infelizmente, acabou ontem, tá ligado? Olha, no dia que eu lancei, vendeu tudo. Então eu fui lá e abri uma pré-venda, tá ligado? Então você pode comprar e assim que chegar meu novo estoque, vocês vão ser as primeiras pessoas que eu vou enviar. Então, mano, loja renatogarcia.com.br, mano, já vai lá e garanta seu tênis na pré-venda porque vai acabar. Nem o Renan ganhou dele. Não, mano, eu fiquei sentindo, hein? Não, mas logo chega mais, daí... Daí eu vou te dar. Eu garanto um na pré-venda, né? Vamos nessa? Lloja renatogarcia.com.br. Vamos nessa, rapaziada, chegamos, mano. Aí, já pegou as bravas. Já pegou aqui. Vamos nessa? Bora? Eu conheci logo, mano. Também, mano. Tô louco pra conhecer, velho. A festa é monstrona, não sei o que. Talvez vai aguentar nós, profissionais. Nossa, mano, que top, velho. Deve ser muito top lá dentro, mano. O pessoal tá abrindo aí pra nós, vai ser zica, velho. Ô, louco, mano, tem um baú aqui, velho. Não, vamos ganhando isso aqui? Mini Ramp, mano. Olha isso, rapaziada. Nossa, que massa, mano. Pô, o Renan ainda não viu. O Renan vai amar quando vê isso aqui, velho. Que louco, mano. Ô, Renan. O que é aqui, velho? Mini Ramp. O Mini Ramp. Ô, Mini Ramp nada. É alto, velho. Nossa senhora. Caraca, velho. Que pistão, mano. Que dá pra mandar um rampão, né, dois? Que dá pra mandar um rampão, velho. É. Mano, eu vou... Não tem como, velho. Eu caí, eu caí aqui, ó. Você caiu aqui? Aí depois eu descer, ele virou uma pontinha que caiu lá. Nossa. Rapaziada. Enorme. Pera aí, eu vou pegar o resto das coisas e já já a gente vai se adaptar aqui, mano. Ó, já escondi aqui os tênis com a senhora de lenda. Vê, Renan. Mano, já gostou do... Já gostou ali do Mini Ramp, né, mano? Tá, pica. Que buracão do caramba. Gás, que eu não sei... Por que que eu trouxe essa bicicleta? Você vai andar. Mano, é muito alto, rapaziada. Eu não sei se vocês conseguem no vídeo ter a sensação de profundidade. Já sei, mano. Não dá pra ter, não. Eu vou dar a sensação de profundidade agora. Renan, você tem minha altura. 1,80 por aí, 1,85, né? Desce lá, mano. Desce aí e fica de pé. Olha aí, rapaziada. Olha isso, mano. Olha como que o Renan fica pequeno lá, mano. Tá vendo o vídeo? Olha lá. Deu certo. É que não tem a profundidade. Desce aqui, então, Boquinha. Pera aí. Já desço. Rapaziada, que bagulho. Olha lá, olha o que tem que fazer, ó. Mano, eu vou entrar lá dentro pra ver, velho. Olha lá, o jeito que o Boquinha desce, mano. Ah, mas dá pra descer aqui. E dá, mas eu embalo. Já joga o celular do outro lado? Tem descer lá. Vou correr. Aqui anda muito, mano. O embalo do bagulho é absurdo. Tem que descer aqui, né? É, descer aí. Olha aqui, rapaziada. Que pistão, mano. Mano, amei aqui, velho. Amei. Olha. Olha lá, Boquinha andando, mano. Deixa eu descer lá. Ó, aqui é a parte mais rada, né? Cuidado é pra mim mesmo aqui. Olha. Nossa, mano, é bem feito, mano. Pode que é. Quer vir aqui? Pra você sentir mais... Eu quero ir de bicicleta depois aí. Vem aqui. Olha aí, olha onde a gente fica, mano. Olha, esse cara tem um paráfone. Olha aí, ó. Pará aí. Nossa. Nossa. Que massa, mano. Rapaziada, aqui... Mano, você encheu de piscina aqui... De água? Não, se você encheu de água, isso aqui virou uma piscina, é a piscina mais funda de Londrina, mano. Nossa, é meio... Aqui pra você ver. Nossa, piada. Se um dia eu tiver uma casa, eu queria fazer uma piscina desse tamanho, mano. De fundura? De fundura. Mano, olha que isso, você vai curando aqui, ó. É, da hora. Mano, olha que isso. Henrique. Hã? Foi através de piscinas assim nos Estados Unidos que inventaram o skate. Tá visível? Não é, Dudu? É. É. Em uma Califórnia, os surfistas surfavam só no verão. No inverno era muito frio. Eles esvaziaram as piscinas, aí eles inventaram uma prancha com rodinha. Porque lá nos Estados Unidos as piscinas tudo redondas, né? Hoje em dia é quadrada. Hoje em dia não é mais assim. Redondinha, né? E aí, Renan, curtiu, mano? Prontinho, mano. Nossa, eu tô... Mano, galera, pega o detalhe dessa pista, mano. Os detalhezinhos, tá ligado? Mano, muito top. É, rapaziada, eu curti demais. Lembrando, mano, essa pista aqui é particular, mano. Tipo, a gente tem que pedir autorização pra andar aqui. E... Vou colocar meu equipamento de segurança. E vamos andar, moleque. Vamos andar. Prontinho, mano. Coloquei joelheira. Renanzinho já começou a andar. Ó. Ó. Dá pra fazer milagre aqui nessa pista, pra que eu tô vendo, mano. Olha isso, rapaziada. Mano, pega muito tempo a velocidade. Dudu. Deixa eu ver isso aí. Vai. Então vai, Dudu. Uia. Tá, pega. Pô, ele jogou o pneu lá, mano. Dudu, faz de novo, Dudu. Mano, olha isso, rapaziada. Ó. Ah, moleque. Nossa, mano, que top, véi. Nossa. Caralho, viado. Desce aqui. Só desce aqui, Boquinha. Ah, não, Boquinha. Não, Boquinha. Não, não. Boquinha. Não, vai, Boquinha. Não, eu desço, mano. Então desce. Eu tenho que me aquecer primeiro. Desce. Eu tenho que desce aqui? Não, Boquinha. Vai, é agora, viado. É na... Desço, sim, mas agora eu não quero. Ah, não, Boquinha. Você desce, Renan? Eu acho que eu desço. Então vai, então. Vamos ver. Agora não. Vai, tá. Vai, desce. Eu vou pegar minha bike, então. Eu vou gravar um vídeo. Vou pegar minha bike, então. Pega lá. Aqui já, logo de início? É, tem que ser aqui, mano. Então vai, Boquinha, desce. Aqui, vai desce. Ah, mas se for com um capacetão desce, é o desce também. Ah, ó. Olha lá. Três toques, eu vou fazer pra você, mano. Dá ele aí, que eu desce. Você de motocross? Mano, tô quase já caindo aqui. Ah, mano. Deixa eu ver aqui. Espera, vê se não encavala. Eita, pega, dá uma encavaladinha. Passa, Renan, hein. Passa, tá mesmo, viado? Sim. Vai descer de frente, frente. Tem que avalar, você vai ter que pular de ponta lá, hein. É. Parece que você está encheu. Faz de frente aí, vamos ver. É de ladinho, dá um pulo aí. Olha lá. É verdadeiro. É como se fosse passando no quebra-mola, carro rebaixado. Você vira só ali na frente. Na traseira, ela vira de frente. Você vai fazer assim, ó. Vai de frente, enquanto vem nisso. Rapaz, eu nunca pensei nisso. Passar, dropar, é igual passar no quebra-mola, como carro rebaixado. Eu nunca pensei nisso. Vai de frente mesmo. Vai, aí. A surda da frente vai jogar. Nossa, não, parece que é agora, né. Olha, pelo bem, na traseira vai descer reta. Da frente que vai lá e voltar. Verdade. É, vai. É difícil. Olha a boquinha. Então vai, moleque. Vai. Peraí, rei. Vai, vai. Ixi. Ixi, Mari, vai amarelar. Ah, tá. Ha, ca, 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 ca. Olha lá a franguinha. Tá vendo, diabo? Vai pro que é alto. Eu tô sem base? Vamos aqui. Vai pro lado aqui. Você tá sem... Você tá sem base? Não, você tá sem... Você tá sem jeito. Você tá sem jeito? Gente, sim, coragem! Vai! Vai! Vai, sim, coragem! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Então vai, vai, vai! Gente, depois... Aê! Eu desci o banheiro, não desce! Eu desci o banheiro! Ixi, Boca! Agora você vai ter que ir, Boca! Isso aí, isso aí! Dudu, você não é o professor, Dudu! Ei, eu! Isso aí, eu! A gente vai propor... Meu, eu não fute de Reddang! A gente vai propor um desafio aqui de Game of Bike! Renato Garcia versus Renan Fiorini! Calma, eu nem de bicicleta eu tenho! Não é não, eu tinha arrumado o bicicleta pra vocês! Não, calma, calma! O meu aluno tá treinando lá, ó! Olha o meu aluno! Eu não! Cansou? Cansou, mano! Eu vou fazer um vídeo disso! Você vai descer! Eu vou fazer um vídeo disso! Pera, eu vou fazer um vídeo de cima da mão, ó! Nossa, que massa! Você anda de lado, tá ligado? Pode subir, tá bem assim, ó! É, pode, pode ser com um curvão de moto! Eu vou fazer um vídeo de cima da cidade, mano! Tá, mas é um joelho, só ele! Tá, eu vou fazer um vídeo de cima, né? Tá, eu vou fazer um vídeo de cima! Vai, que massa! Ah, que massa! Cansou? Nossa, você correu! Escorreu! Enrosca o cu no prego aí, você vai ver! Sim, o parafuso subindo! O parafuso subindo! Vai, Renato! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Renato, você tem que usar, você tem que usar, tipo, as transições pra você pegar embalo! Presta atenção na minha perna! Claro! Minha perna! A hora que você vai, tipo, você encontrou uma descida no meio do caminho, você flexiona sua perna e força pra ela embalar, entendeu? É isso que faz ela embalar! Flexiona antes? É, você, olha aqui pra ali, ó! É uma subidinha, a primeira, a primeira, é uma subidinha ali que você pega uma transição descendo, aí você flexiona a perna e ela embala! Descendo, ah, tá! Pra você ver, ó! Ó! Tá, pensada aí, ó! Uia! Me embala o caralho! Renato, vai lá andar! Não, não, não! Agora você vai descer aqui, Boquinho, desci! Então vai! Espera o Renato andar! Não, não, mas pra você! Ah, eu, você! É você! Vai, Boca! Rapaziada, é o seguinte! Os meninos estão colocando aqui pra mim de segurança! Pera aí, Renan! Vai, vai, Renan! O Renan falou que vai descer também, mano! Galera, só de des... ó! Só de descer aqui, você já é um campeão, mano! São poucos que descem aqui, são poucos que descem aqui! Não, descer! Não, descer! Ó, molecada, eu vou explicar! É que o Renato manda o editor dele pra dar! Não é que eu tô com uma dor nesse pé aqui, ó! Mentira! Mentira! Olha, cara, Dudu! Sem vergonha! Tá com dor! Olha lá, olha lá! O Renan vai descer, mano! Vai, Renan! Ele vai descer! Vai, Renan, vai! Ah, não! Não! Desceu! É o Renan! É o Renan! É o Renan! Até o Renan desceu! Pera aí! Na verdade, não valeu, né? Eu vou aqui, eu vou aqui! A gente vai ter que fazer um intensivo com você, velho! Fazer uma... Uma... Vai, Renan! Vai, Renan! O Renan vai descer de novo, mano! Vai, Renan! De novo, hein, Renan! Sem tirar o pé do pedal! Isso! Vai, moleque! Isso! Isso! Boa! Lindo, mano! Agora o Renan vai andar, mano! Vai, Renan! Isso, mano! Embala, embala no bolo! Aí, que legal, rapaziada! Pista de madeira, mano! Caraca, velho! Olha, que legal, velho! Isso! Cansou? Cansa, né, mano? Agora vamos dar um tênis pro Renan! Renan, fala lá do outro lado do lado! Rapaziada, pegamos aqui! Ah, porra! Ó, Renan! Cê sabe que isso aqui é o lançamento da loja! Cê me pediu um, então é seu, mano! Que esse já testa agora, mano! Um outro, mano! Quero ver se o tênis aguenta, mano! Eu acho que o Cê não vai aguentar, não, mano! Vai até a doja, né, pai? Nossa! Aí sim! Ó, eu quero ver, mano! É que esse tênis aqui já é mais preparado, pronto pra isso, né, mano? Vamos ver! Coloca aí o tênis! Vai, nego! Ó, eles vão colocar ali o tênis! Ó o boquinho andando! Não podia faltar o Dudu, né, moleque? Dudu, não podia faltar pra você também, né, Dudu? Nossa, mano! Não, eu quero ver se vai aguentar, tá ligado? Realmente, isso aqui vai testar o tênis de verdade, mano! Eu tô com um BMX de estilo agora, hein! Nossa, mano! Esse tênis é muito lindo, mano! É muito lindo! Vai, Dudu! Deixa eu ver se vai aguentar no BMX! Tá, vai! Deixa eu tirar essa outra! Nossa, mano! Será que vai dar certo, mano? Será que vai aguentar? Vai, mano! Sai e vê! Aguentar! Sendo que vem! Olha, mano! Ficou muito style aliviado! Olha isso, mano! Bonito! Ah, não! Você não vai tirar isso aqui ou você... Peraí, peraí! Tem uma história que fala que o Jogão... Cai em pé, é? É! Cai em pé! Iiii! Vou fazer o teste, Vinho! Qual vai? Não, o Vans também cai! Caramba! Eu coloquei só o pé esquerdo, porque o pé esquerdo vai pressar! Ah, não! Mas tem que colocar os dois, né? Tem que colocar os dois! Eu só vou testar assim, né? Ó, ó! Ele colocou só o esquerdo! Oi, mano! Olha lá! O tênis novo, viado! O tênis novo! Já metou o tênis novo lá dentro do... Já sujou tudo o tênis novo? Ah, filho! Vamos ver! Não tem nada! Caralho, viado! Não tem nada! Aí a gente vai colocar o outro! Dá pra pegar ele vindo assim, ó! Colocando o pé bonitinho assim! Dentro da roda! Eu fui colocar, tinha um negócio dentro! Fala lá! A ver se o tênis é de BMX mesmo! Aê! Nossa! Vocês colocaram mais! Ficou bonito, hein, mano! Eu vou colocar agora a GoPro no Renan e depois no Dudu! E a gente vai colocar... Vocês vão ver um profissional andar, tá ligado? Depois a gente vai dar uma brincada aqui! Mas o negócio é ver os caras vão andar mesmo, de verdade! Nós só tá aprendendo por enquanto, né, Rê? Já tá andando! Ó, o Dudu! Já colocou, Dudu? Dudu! Pera aí! Deixa eu colocar a câmera em você então! Olha aí, ó! Vai, Dudu, mano! Dudu já tá com o tênis! Ganhou de presente! Agora vocês vão ver um profissional andar, mano! Olha aí! É, vamos lá! 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 E aí, Dudu? Massa, hein? Curtiu, aguentou? Cara, ficou firminho o pé, cara. Firminho. Não teve problema nenhum, descorregou. Confortável. Isso aí, nego. Tamo junto. Renan, você vai ter que representar agora, viu, nego? Por que você fala? Ah, mano. Você vai competir, vai fazer tudo, mano. Ficou de lenda, né? É, mano. Do BMX. Ó, mano. É agora. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa, meu Deus, mano. Ó o tênis novo. Nossa, tem o IMP. Caralho. Tá feio, cara. Nossa. Sabara spin com o teu Aki Conforte Man. Guentou? Rasgou já? Nem sujou. Aí, mano. Curti, hein, mano. Não, o Renan também. O Renan manda bem, mano. O Dudu é mais tristeiro, né, Dudu? Ah, eu sou mais... É corda, né? De pedaleira. De dirt também. É na terra. E o Renan é mais o quê? O Renan, ele faz qualquer coisa, na verdade. Só que assim, né? Ele tem umas coisas que ele precisa do pai aqui pra dar um grau. Olha lá, a cara dele. A cara dele. Eu sou mais dirt. E parque. E ele é mais... Velha guarda. É, quando ele tá comigo, ele é tudo. É treta aqui de vermix, mano. É, deixa ele. Ele tem um pouquinho... A idade é menor que a minha, né? Então, ele tá na vantagem. Olha isso, mano. Ah, vai estagar o tênis novo, meu Deus. Nossa! Essa manobra, eu acho que eu me apaixonei por causa do Thiago. O Thiago tenta tanto essa manobra, mano, que é muito foda, mano. Mano, você faz aquilo de novo, me dá uma esquisar, uma cara vê-se relando a roda lá e... Aí, aqui, mano. Olha aqui, mano. Olha a pedaleira. Olha aqui, rapaziada, mano. Olha onde o pneu dos caras vêm, mano. Que zica, velho. Aí, agora o Renan vai mandar o que eu pedi lá, mano. Ó, toma. 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 Ai, nossa, viado. Caralho, que susto. Mano, esse é difícil? Eu aprendi esses dias. Sério, mano. Caralho, viado. Caralho, viado. Provado, nego? Animal, animal. Provado, provado? Eu vou tirar ele, vou continuar rolando. Então fechou, então, mano. Tamo junto. Da hora. Ó, os caras agora vêm aqui pra fora dar uma... Uma respirada. Olha que legal, mano. O mini-rem. Que legal, velho. Nossa, mano. Que legal, velho. Pô, se a gente tivesse um desse lá no nosso quintal, nós estaríamos felizes. Olha. Ah, não, Dudu. Caraca, viado. É isso, mano. Não para. Isso significa que a tarde inteira aí. Vai, boquinha. O que você vai fazer, mano? Manda aí. Eu tenho medo de decidir. Sério, por quê? Mentira, tu zoa. Ó. O louco! O louco! Ó, daqui o jeito tá mandando aéreo, viado. Oi, o boquinha manda uns bagulho muito mais difíceis, velho. Ele tá mandando aqui, ó. É verdade, é verdade. Ele é esquisito, ele manda uns aéreos mais difíceis. Mais difícil do que... Mais simples, ele. Eu tava treinando aqui em off. Ah, nossa. Ela levei um capote. Nossa. Olha lá, a capivara. Nossa. Ué, eu caí agora um pouquinho. Caí, só que do outro lado ali. É normal? Sobe. Dá velocidade? Dá, dá. Uma cotoveleirinha já... Uma cotoveleirinha que já aliviava, né? É, mano. O cara tem que estar equipado, mano. Tem que estar equipado. Lógico que dá. Nossa, que massa, mano. E eu fiz isso, só que eu voltei de ré. Sério? Vai ser descendo aqui? Desci. Aí, ó. Eu não consegui fazer isso. Tô nervoso, hein, viado? É liso, mano? Olha, nervoso, hein, Bruce? Cansei já, mano? Cansa, mano. Nossa, brava, agora. Bom, galera, voltamos aqui pra dentro agora. Agora, tipo assim, ó. Às vezes não é andar aqui e às vezes não é andar aqui. Aí eu e o Renan tá treinando. Agora eu vou colocar a GoPro. O que que é bom aqui, tipo, pra nós? Ela não é pra amador, tá? Ela não é pra iniciante, mano. Tipo, não foi feita pra esse propósito. Foi feita, eu acho, que nem pra bike, né? Essa pista aqui é pra skate. Né, Renan? Pra nós que tá iniciando... Mano, é difícil, velho. Mas não faz nada aqui. Mano, o bom de vocês aprenderem é só andar dentro. Pra friccionar o joelho, pra pegar o gás. Agora descer aqui até os profissionais caem. Sério? Ah, o Dudu, esse G, caiu, se machucou. O Dudu já ficou desmaiado aqui embaixo. Mas eu acho legal, mano. Tipo assim, eu vou ficar andando aqui no meio. Vou tentar mandar uns 180. Mas pra, tipo, pegar uma resistência física, tá ligado? Porque cansa bastante. Você movimenta bastante os braços, as pernas. Olha o jeito que Renan anda. Só esse simples fato de você ficar andando assim, mano, cansa pra caramba, velho. Já tá cansou? Nossa, mano. A perna dói pro caramba. Tem que ficar afundando a perna, tá ligado? Mas você curtiu a pista, mano? Ah, é da hora, hein? Mas você aprende a andar aqui, você entra no meu lugar, velho. É. Olha o turguês aqui, você tá louco, velho. Eu vou, vou andar. Vamos, vamos por ler? Vamos descer? Você vai descer, né? É, vou descer. Então, mano, vou colocar o capacete. Agora vai ser só a GoPro. Eu vou andar. Vamos dar uma treinada no, né? Eu canso muito fácil, então vou pegar uma resistência. E quem sabe daqui uns dias, tô até mandando aéreo. Não sabe, não sabe o dia de amanhã, né, mano? Então, bora. Então, rapaziada, vamos lá. Primeiro desafio de tudo, mano, que já é difícil, é descer nesse baú aqui, velho. Não adianta, mano. Descer no baú já é difícil. Então, vamos lá. E aí, que massa, mano. Ó, movimenta bastante as pernas, bastante os braços. Nossa, que... Nossa, já tô cansado, velho. Sério. Já tô cansado, rapaziada. Nossa, sério, mano. Viada, velho. Cansei, sabe de fazer isso, mano? Nossa, rapaziada, velho. Mano, as pernas, as costas, os braços. Movimenta muito, mano. Eu queria aprender a voltar aqui, ó. Vamos lá, então. Sabe, eu não tô ganhando pela cidade ainda. Nossa, isso é muito massa, velho. Brincar nisso, velho. Tem que botar aqui, velho. Ó. Nossa, isso é muito legal, velho. Nossa, rapaziada, mano. Não sempre... Vem, Renan, vem. Vem, rapaziada. Ai, cansei, rapaziada. É isso, eu não é que sabe mandar manobra, tem que ficar nisso. Vamos colocar a bike aqui em cima de novo. É pra subir. É difícil. Dá uma descansada e já já a gente desce de novo, mano. Tá vindo aqui escondido? Ah, é o primeiro dia. Então. É só ir? Não. Ah, não vai, mano? Ai. É de boa. É, na próxima eu vou fazer, então. Isso aqui, ó. Rapaziada, tá tentando subir aqui, mano. Eu nem vi onde eu bati. Mas você viu, ali, ali que eu bati. Por que tá me travando aqui? Não entendi, mano. Não entendi, mas você bateu o paredão alto e cima. Eu nem vi batendo o paredão, não. Por que tá me travando aqui, velho? Não é, eu seguro. Não tem como você não subir com essa velocidade, você tá vindo. É, né? Não tem, tem, mano. Lá embaixo intimida, mano. Tem, tem. Ah, agora eu vou com uma passagem desvima aqui. Não, não é subir. Não, não é subir, né? Não, não. Não, não. Não, não, não é o Renato, ele já foi. Não, eu senti que você ia sentindo. Não, eu também ouvi, ouvi meu pé, ouvi meu pé assim. Você não quer pegar o chão, não acha? Ai, que medo que eu fiz isso. Ah, vou mais um. Ah, perdeu o medo, ó. Ai, que medo. Que boa, mano. Que boa, velho. Eu acho que o que desestabiliza um pouco é aquela subjinha ali, né? A ideia é que você... Caralho, mano. Conseguiu ir e voltar, mano. Você fica vitado aqui, você esquece dela, hein? Só foi assim, ó. Conseguiu ir e voltar, mano. Mano, tá perfeito. Mas agora você fez certo, não? Que a roda dá pra ensaiar o vídeo. É, foda, é a mão dela subir, na verdade. Mas você subiu, você jogou a bike dela, vem aqui, entendeu? Senão aí não, né? Na primeira vez, na vez, ó. É, você tem que fazer isso. Na hora de subir, você não rampa. Eu achei que agora não ia dar velocidade, mano, juro. É, é isso que tem que fazer. Você tem que jogar a bike nela. É, ela vem pra cá. Mas a primeira vez que você foi, você rampou, daí ela vai alto, mano. Vocês cortam ali, dá medo, viado. Essa agora você já puxou da metade pra cima, daí ela já vai baixinha e você só sobe. É, tá perfeito agora, mano. Agora tenta descer, o jeito que você tá fazendo tá perfeito, só que bate o paredão e não dá nenhuma pedalada. Eu tô pedalando. Você tá dando meia. Você viu que eu te falei lá no CSU, você tava descendo e subindo sem pedalar? É. Faz isso, usa só o joelho. Caralho, mano, eu tô descendo e subindo, mano. Mas eu não... Não é um pedalo, tem que subir só por um barco do seu corpo. Você vai fazer ali no paredão. Isso, pode ir, pode ir. Dá uma pedaladinha. Ah, mano, parece que não vai dar velô. Você só dá uma pedaladinha nisso, só um pouquinho só. Só deu uma, mano. Só um minho, é. Acho que pra não dar as pedaladas, eu não sei, mas tem que aproveitar mais a parede, né? Tem que aproveitar mais a parede, mais a velha aqui, mais em cima. Pode que... E a hora que você descer, você faz um. É isso que eu não peguei ainda. Ô, Boquinha! Chama o Bo... Ô, Boca! Vem cá! Vem ver! Vou olhando. Olha daí, olha daí! Pedrão pra lá no bloco aqui. Ah, meu Deus do céu, achei que ele vinha daqui. Olha daí! Vai ver! Vai ver! Vai! Vai! Agora sim, mano! Vai, nego, vai! Agora sim, mano! Agora sim, mano! Agora sim! Agora sim! Vai, nego! Agora sim! Vai, nego, vai! Nossa, tô conseguindo subir e descer. Olha aí, rapaziada! Que evolução, mano! Que evolução, velho! Que evolução, velho! Bom, rapaziada! Fim de treino! Eu andei, o Renan andou, o Renanzinho andou. Que da hora, né, mano? Gostou? Eu não vi que você andou tanto. Eu senti que... Quando eu fui no CSU, eu consegui fazer umas coisinhas a mais. Mas aqui... Fiquei meio que intimidado com a pista. Aqui é mais foda, mano. Mas eu gostei, mano. Machuquei, levei um rolinho ali, mas foi da hora. O Boquim ficou profissional em andar ali. Eu não conseguia andar ali, o Boquim conseguiu. Sem mancar. Eu só não descia ali. Vou explicar pra você. Não, ó. Lembra no comecinho que eu falei que tinha machucado a perna? Ó, vou mostrar pra vocês, pra vocês não falarem que é mentira. Ele machucou agora! Mentira! Ele machucou agora! Dudu, o que você tem a dizer, meu? Tem cara aí que anda, sei lá, há quantos anos. Olha lá, não adianta. Ele anda há tantos anos e... Poxa, não desceu um negocinho daquilo ali. Eu vou falar pra vocês, eu sou fã do Boquim, velho. E ele... Ele é experiente. Ele é experiente. Ele é experiente. Ele é experiente. Ele tá aprendendo ali, cara. Aqui, vamos por mais. Pega eu aqui também. Pega eu também. Não, não, não. Pera um pouquinho. Não, não. Meu aluno. Ele tá madeirando aqui. Não, você tá madeirando pro Boquim, filho. Olha aqui. Os dois, os dois, calma. Os dois. O meu aluno ensinou o seu aluno. Hoje, é subir. Fala aí, Renan. Espera aí, eu tava ocupado. Eu tava ocupado. Eu vou morar um pouquinho aqui. Então, eu vou te ensinar a descer. Vai ter briga. Mano, gostei da pista, gostei do dia, mano. Deu uma mexida no corpo. Foi da hora. Mas agora, sem mancar, falando sério mesmo. O legal, tá ligado? Que a gente tá evoluindo, tipo, em níveis diferentes, mas em lugares diferentes também. Tipo, hoje você evoluiu aqui, eu evolui ali e a gente sempre tá evoluindo junto. Verdade. Falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito. Falou pouco, mas tipo, tentou explicar porque não conseguiu descer ali, né? Eu evoluí aonde? Eu evoluí, o Renan evoluiu. O Renan evoluiu. O Renan evoluiu aonde? O Renan emagreceu, mano. Ele emagreceu. Mano, valeu por hoje. Ele tá pesando 120 quilos agora. Ah, é. É. Peraí, vem cá. Ah, mas chega. Não, não. Chega não. O cara, né? Ele não desceu aqui. Não, mas é, mano. Mas ele foi descer ali e levou um topo. Mas ele tentou. Isso aí, ele não. Iiiiiiii. Puxa saco do Renan. Mas é isso, galera. Mano, essa foi a pista que a gente veio aqui. O Super Bowl de madeira. Fon Fight. É... Nível Extreme. Mano, gostei da pista. Lembrando, rapaziada, tipo, felizmente ou infelizmente é uma pista particular. Não pode vir todo mundo. Mas, assim, eu sempre vou tentar trazer alguns conteúdos aqui pra vocês. Eu vou tentar me associar a essa pista aqui. É... É particular. Tem tudo, tem tudo. Mas, mano, foi gostoso. Adorei. Achei muito da hora. A pista bem feita, bem cuidada. Né? Deve existir há anos isso aqui. Eu nem sabia, velho. Existe há anos e eu não sabia disso aqui, velho. Então é isso, galera. Mano, vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Tamo junto, velho. Nóis e... Fuuu. Espere... Espere... Tchau, tchau.